Explode P.E. Tá tipo efeito nuclear Puh! Dô Luiz na voz e na batida Selo do brega, manda pra elas Disse que esqueceu o ex e que hoje quer pressão Então brota com a xota nos dog que é malvadão Tem uma de cada vez, então faz a fila Que hoje eu tô disposto a pegar várias meninas Faz a fila e convoca as amigas também Que hoje é só petada na txaca dessas neném Que hoje é só petada na txaca dessas neném Aí cê não do brega, manda pra elas Elas me deixaram, deixaram capicalu Hoje eu quero phter bem maneiro com 4, com 5, com 5, com 6, com 6 Elas me deixaram na ponta dos pés Elas me deixaram na ponta dos pés Hoje eu quero phter bem maneiro com 5, com 6, com 6 Hoje eu quero phter bem maneiro com 5, com 8, com 6 Hoje eu quero phter, phter, phter Hoje eu quero o tempo é maneiro, Cucaco, 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 Cucaco Hoje eu quero o tempo é maneiro, Cucaco, 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 Cucaco Vai, selo do brega, Solta a broda que eu quero dançar Explode a pé Dá tipo efeito nuclear Disse que esqueceu o ex, e que hoje quer pressão Então brota com a xota nos dog que é malvadão Tem uma de cada vez, então faz a fila Que hoje eu tô disposto a pegar várias meninas Faz a fila e convoca as amigas também E que hoje é só petada na tcheca dessas neném Que hoje é só petada na tcheca dessas neném Aí cê não do brega, manda pra elas Elas me deixaram, deixaram capicadu Hoje eu quero fuder bem maneiro, concordo, consigo fazer uma suru Elas me deixaram na ponta dos pés Elas me deixaram na ponta dos pés Hoje eu quero fuder bem maneiro, concordo, consigo fazer uma suru Nessa dia eu quero fuder bem maneiro, concordo, pessoas Hoje eu quero fuder bem maneiro, concordo, consigo fazer uma suru Elas dataram, dataram Vai, selo do brega